Vamos para a feira, mamãe! Quero ir no Gira Gira! Eles deixam você tão tonto! Feira! Acho que não conseguirei ir hoje. A mamãe não se sente muito bem. Mas... mas... Sim! Feira! Eu sinto muito. Bem que não pode nos levar, papai! Sinto muito. Tenho que trabalhar. Não triste, Caio! A Ozzy faz melhorar! A Ozzy, você me deu uma ideia. Se fizermos a mamãe se sentir melhor, podemos ir à feira. O que é isso? Doutor Caio e a enfermeira Ozzy estão aqui para ficar melhor, mamãe. Melhor! Ah, sim? Sorte minha. Mamãe está pronta. Câmbio! Oh! Ah! Parece... Estar quente? Estar quente? Oh, é... O suco de laranja! Vitamina C! Ordens do doutor Caio? Muito interessante. Os curativos, enfermeira Ozzy. Teddy? O Teddy, sim. Precisamos de 50. Não, 100. Abraços de Teddy, Ozzy. Oh, claro! Abracinho! Um, abracinho! Dois, abracinho! Três, abracinho! Quatro, noventa e sete, noventa e oito, noventa e nove, cem. Enfim. Ufa! Oi! Muito bom, Ozzy! E Teddy? Agora, mamãe, descanse e irei falar com o Ozzy no corredor. Ah, acho que é... Uma boa ideia. Mamãe, não, melhor... Não. Precisamos chamar o... 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 Peque? Quem vamos chamar? Ah, precisamos de ajuda. Papai! Sim! Entenderam, papai? Responda, papai! Temos um código amarelo! Código amarelo! Câmbio! Desculpe, Caio. Estou trabalhando. Mas nós precisamos de você. E mamãe? E mamãe? Câmbio! O enfermeiro papai já vai! O quê? Ah, ah, ah... Como pensei? O que houve, papai? Mamãe tem um caso sério de... Funga, funga! Precisamos de lenços. Muitos e muitos lenços. Oh! Ok. Ok. Obrigada. É o bastante. Oh, obrigada por toda a ajuda hoje. Desculpe por não podermos ir à feira. Mas vocês... Oh, a feira! Nós divertimos tanto que esqueci totalmente sobre a feira. Vamos deixar a mamãe descansar. Só mais um remedinho. Aperto de te amo. Parece que temos mais um paciente, Rose. Uh-oh. Ok, Caillou. Vamos virar à esquerda e voltar para casa. Certo. E papai, corrida para casa. Cuidado, Caillou. É um pouco irregular ali. O quê? Caillou! Oi, Caillou. Sou a doutora Nguyen. Vamos tirar um raio-x de seu braço, ok? Bem, Caillou. Receio que seu braço esteja quebrado. Vai precisar de gesso por seis semanas. Seis semanas? Bem, estou colocando um forro em seu braço antes de colocar o gesso para não machucá-lo. Agora precisa ficar bem quieto até que seque, ok, Caillou? Se não, não irá funcionar. É tão pesado. É estranho. Será estranho por um dia ou dois, mas receio que é o jeito de termos certeza que seu braço melhore. é estranho. É estranho. É estranho. O que é que está acontecendo? Ah, ah, ah! Oi Caio, soubemos que caiu da bicicleta, então viemos te animar É, e trouxemos muitas coisas legais. Tem canetinhas, glitter, giz de cera e tudo mais. Uau! Obrigado! Vamos! Quem vai primeiro? Uh, eu! Uau! Me sinto bem melhor agora que o gesso está bonito. Obrigado! Eu queria ter um gesso. Vroom! Capitão Rose, acha que devemos voar mais alto até as estrelas? Vamos voar mais alto? Capitão Rose, me ouve? Ah, Rose! Disse que voaria comigo e seria minha co-piloto. Medo! De voar? Ah, tudo bem, Rose. Não é o que você acha. Rose, estamos prontos. Você vai ver, Rose. Está tudo bem. Irei com você. Posso? É uma ótima ideia. Suba bem aqui, Rose. Doutor Joseph já vem vê-la. A primeira vez que fui para o dentista, também tive medo. Eu tive medo até da máscara que o dentista usa. Mas várias pessoas as usam. Assim. Calbões, bombeiros, dentistas usam máscaras. Rose quer também. É pra já, Capitão Rose. Pilotos usam máscara também para falar com seus co-pilotos. Pode me ouvir, Capitão Rose? Sim! Viu? Máscaras ajudam as pessoas a trabalharem. Mas... Fantasma! Me desculpe, Rose. Não quis rir de você. Pode parecer assustador, mas é um jaleco, não um fantasma. É um uniforme de dentista. Você tem dentes muitos bonitos, senhorita Rose. Acho que se... Uou! Tudo bem, Caio? Caio! Nada assustador, né? Mas sabe qual a melhor coisa de ir ao dentista, Rose? O quê? Dentistas fazem mágica que faz seus dentes brilhar. Brilhar! Como estrelas. Uou! Como vai, Rose? E o que vai, Rose? E o que? E o que? Acho que irá ajudar a se chamá-la de Capitã Rose Boa dica Hein, Capitã Rose? Pronta para voar? Ailhante! Wow!